Oi gente, a receita de hoje é cural. Vamos à receita? Essa receita me lembra muito a infância, morando na roça e comendo sempre aquele cural delicioso que minha mãe fazia. No liquidificador vou colocar uma latinha de 400 gramas de milho verde, uma xícara de 200 ml de leite condensado, 100 ml de água e 100 ml de creme de leite. E vamos bater por 3 minutos. Numa panela vamos colocar a mistura do liquidificador. Caso você queira um cural lisinho tem que coar antes de colocar na panela. Em fogo médio alto vamos mexer de vez em quando até começar a ferver. Começou aí a borbulhar. Depois que começou a ferver eu deixei no fogo por mais 5 minutos. Bom, e agora vamos desligar o fogo. E olha que delícia gente, o cheiro é maravilhoso, né? Ou você pode servir ele quente ou gelado, né? Bom gente, eu prefiro gelado. Eu vou deixar ele esfriar bem, ainda tá morno. E vou colocar na geladeira por umas 2 horas. E por cima gente, vamos finalizar com canela em pó, que fica incrível o sabor, né? E essa receita gente, é maravilhosa. Super simples de fazer. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus! 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 Obrigado.